A dança dos partins E nunca ficar fora dos fatos Estão aí, o bem e o mal Não sabe distinguir Sei quando me apertam os sapatos Tudo que eu sei, tudo que eu sou Tudo é muito natural Conto com você Conto com você Cantando com o coração Não pode acreditar Do que eu vou falar Mas se há de um mal Que entra pela boca do homem Mas se há de um mal Que acaba com a cabeça do homem Curto de instrumento informal A dança dos partins E nunca ficar fora dos fatos Estão aí, o bem e o mal Não sabe distinguir Sei quando me apertam os sapatos Tudo que eu sei, tudo que eu sou Tudo é muito natural Tudo é muito natural Conto com você Eu canto com você Cantando com o coração Pode acreditar Do que eu vou falar Mas se há de um mal Que entra pela boca do homem Mas se há de um mal Que acaba com a cabeça do homem Mas se há de um mal Que entra pela boca do homem Que entra pela boca do homem Uma города de aça Do que ela fica Fim que entra pela boca do homem E aí Tchau